Estrada Público Balon e Adilis, se dá o que é trotoar, a tu facilita e-ma-lau-aim. Tô agora, Estrada Público Balon e Adilis, se dá o que é trotoar, nebe-bele facilita e-ma-lau-aim, tam a trotoar, hanessan fatin, nebe-halo-i-ra-estrada-nining, husiparte-caro-colós, no a-su-i-tu-an, hodinu-ne, e-ma-sira nebe-lau-aim, bele-lau-i-ra-totoar-leten, la-bele perturba movimento transporte. Na tua observação, jornalista de Emeni, Estrada Público Hiraknebe, se dá o que é trotoar, macanesan, cacaulidun, to Manleu, área Santa Cruz, to Quintalbot, bidao-sengol, to Kulhung, no seluptan. Nune, comunidade sira preocupa, tam a trotoar, nebe-la-i-ha, sira-lau-deit, e a estrada-nining, nebe-fo-perigo, basir-ne-vida. Função principal, se trotoar, ato fornece, ba-ema-lau-aim sira, o de facilita sira, bele-lau-ho-lais, seguro, no confortável. Trotoar moça, a função, ato assegura tráfego, e a estrada, lau-ho-normal, nola perturba tráfego, lau-aim sira. Ba-eng-hira, ema-lau-aim sira, lau-kahur-malu, hot transporte sira, idane, seikria engrafamento, no da-laru-mamos, bele-akontese asidente. Tambane, função principal, idane, ho-di-halo-trotoar, ne, ato ha-keta, emane, belau-ain, husi, movimentu transporte sira, nola iha-kauza, ho-di-hamosu, prejudi-kesan, bot, ba-asesibilidade, liuh-husi, konstrução trotoar. Abraung Amaral, ZMN.